Em contínua e incessante gestação, por uma definitiva redenção, continuará até o fim dos tempos, experimentando na sua realidade terrestre e cósmica conflitos, guerras, homicídios, roubos, injustiças, violências, desastres naturais e ameaça da destruição planetária. É o tempo da Igreja, é o nosso tempo, em contínua tensão entre o bem e o mal, entre Cristo, nossa paz, a verdadeira paz, e o mundo em busca permanente de paz, de progresso e de felicidade. É tempo da Igreja no Brasil. Nos seus contrastes gritantes de situações de violência, de injustiças, de corrupção, de desigualdades sociais, que a partir da Aparecida de 2007 aderem com todas as suas forças a missão continental de evangelização lançada ao nível latino-americano e caribenho. E bem a propósito, neste ano, a Assembleia Geral Ordinária da Senebbré tratará o tema central, discípulos e servidores da Palavra de Deus e a missão da Igreja no mundo. O Conselho Vaticano II, na Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, enfrentando o tema da paz e da sua promoção na comunidade internacional, coloca os conceitos básicos sobre a natureza da paz. Conceitos iluminados pela revelação e a tradição da Igreja. A paz, diz o Conselho, não é simplesmente a ausência da guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas, o resultado de dominação despótica. É obra da justiça, fruto da ordem que o Divino Criador estabeleceu, que deve ser realizada pelos homens. A paz nunca se alcança de uma vez para sempre, diz o Conselho, antes deve estar constantemente a ser edificada. E, finalmente, a paz terrena nascida do amor do próximo é imagem e efeito da paz de Cristo, vinda do Pai, pois o Filho encarnado, Príncipe da Paz, reconciliou com Deus pela cruz todos os homens. E o Papa Paulo VI, em 1967, com brilhante e inspirada intuição, acolheu o ensino conciliar e respondeu aos anelos e desejos mundiais de paz, naquele momento à beira de conflito mundial nuclear, com a instituição da Jornada Mundial da Paz, a ser celebrada no dia 1º de janeiro de cada ano. A recente celebração da jornada foi no 1º de janeiro de 2010 e foi a 43ª, com o tema Se queres cultivar a paz, preserva a criação. A centralidade de Cristo na história se contrapõe, hoje mais que no passado, ao antropocentismo dominante e agressivo do pensamento filosófico da ciência, que não se limita às esferas intelectuais ou tecnológicas, desce rapidamente no meio da gente comum e se torna prática de vida. Hábitos, normas e costumes. Este modo de pensar é subjacente às formulações recomendadas em sedes internacionais, obrigando os Estados-membros das organizações internacionais a adotá-las no próprio país como normas a implementar, com consequências nefastas, sobretudo nos assuntos da vida, da dignidade da pessoa humana, da liberdade de expressão e de religião, da salvaguarda das instituições, como o matrimônio, a família, do conceito de gênero, desvirtuando e deturpando o real significado dos termos que constituem a sustância da Carta Magna dos Direitos Humanos. A Igreja sabe que Jesus chamou de bem-aventurados os construtores de paz. E é consciente também que os discípulos não são maiores do mestre e podem ser perseguidos e padecer sofrimentos, levando à cruz que não é um fatíbulo inútil ou uma derrota fatal do trabalho e do esforço que eles fazem na própria missão. Eles sabem que a sua ação apostólica com suas aflições lá está para levar esperança, melhorar as condições de vida, dignificar as pessoas, oferecer-lhes uma vida melhor aqui e, sobretudo, a certeza de viver para sempre como resposta verdadeira e última aspiração de todo homem e mulher. A Igreja, hoje, atravessa um momento de profunda tristeza e amargura, um gessemante, um suor de sangue com dor e sofrimento. A Igreja figura nas páginas dos jornais e de outros meios de comunicação fustigada, exposta ao público ludíbrio pelas fraquezas de alguns de seus membros qualificados, os quais foram responsáveis de pecados e crimes gravíssimos, passíveis de juízo diante de Deus e dos tribunais. Estamos cientes que é tempo de purificação e de penitência. acompanhamos com lucidez e clareza quanto acontece e os pastores e os superiores maiores estão convidados a tomar de imediato as medidas adequadas instruídas pela Santa Sé para aplicar as penas correspondentes aos responsáveis